Seu Sérgio! Seu Sérgio! Ah, seu Sérgio! Já vou, rapaz! Isso é um sócio muito devagar. Já arrumei tudo e ele lá dentro da cozinha. Só para o lado de fora. Já cheguei, ei! Olha, agora nós botemos um negócio de fora e eu tenho certeza que vai dar certo que seu Mané, ele não está com uma moléstia de vir acabar, né? Seu Mané, ela canaia outras coisas. Forró, outras coisas qualquer. Mas numa frutaria, seu Sérgio. Tenho certeza que que agora vai dar certo. Agora eu quero que você anuncie para a vizinhança todinha vim comprar, viu? Vai! Alô, alô! Serraria aí! Região! Quem quiser comprar frutas para menores preços e para melhor qualidade. Aqui tem melancinha, tem banana, tem mais melão, tem abacaxi! que 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 feliz feliz nessas terrarias, seu Sérgio? Eu não sei não! Porque uma frutaria, seu Mané, mandar os cabas dele e acaba! Você pode confiar, seu Sérgio, que isso aí é mandado de seu Mané! Eu aposto, seu Sérgio! Ei, Delgado! A quintura é grande! O dinheiro que nós ganha aqui é muito sofrido, né não? É sofrido demais! É suado, viu? Não tem que aguentar! Ah, que maria! O salão é grande demais! Pega! 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 Ai ai ai, eu já dei um monte de conselho a você, mas você não faz o que eu faço, só vive na perna, é muito bem feito, se tivesse me acompanhado, como é que eu ia me acompanhar se você já tinha entrado, rapelho, to sem nada agora, e você não me acompanha, ficou ai do lado de fora? Vem cá mulher, vem cá meu amor, o que foi, do céu, cadê as frutas que você comprou mulher? As frutas que eu comprei? A laranja tava murcha, abacaxi azeda, e as cananas, tudo murcha, nenhuma prestou, mané. Mas, mas e você tá doida, você comprou essas coisas murchas, o culpado disso é você mulher. Mas mané, mas eu pensei que prestava, fui comprar e tudinho. Mas você era pra aprender a comprar as coisas, ai do céu, porque você não experimentou logo antes de comprar, minha filha. A gente quando vai comprar uma coisa, a pessoa experimenta logo minha filha. Mané, eu não experimentei nenhuma. Após quando for comprar verdura aqui, você experimenta, não traga pra eu ser mulher experimentar, viu? Você quando vai comprar um sapato não experimenta? Você, você quando, quando foi casar não experimentou eu logo? Pode sim! Diga aí turma boa! Oxi marinha! Cheguei o chefe! Eita, chegaram, tá bom? Sansões, como é que tá o meu capanga novo? O capanga novo deu de primeira chefe. Deu de primeira? Pense num capanga que, num capanga que faz do jeito que a gente pensa. Ah, após meu capanga, você tá decidido a fazer as coisas do jeito que o seu chefe, que sou eu, homem de moral, você tá pronto pra fazer o que o chefe manda? Tô sim, tô sim seu mano. Após pronto tá aí, vocês três é meu capanga, você vai ser por mim no perigo e no desperigo, no acerto e no desacerto, viu? Eu quero ter três cabadon que nem eu sei, pra enfrentar a estratégia do fogo, viu? Viu? É! Não vendemos nada, não vendemos até agora nada, seu cego. Bom dia, seu saio, seu Zenildo. Diga aí, tudo bom? Ei, você tá de fora agora, foi? Botemos agora, Kika, mas nós já se arrependemos. Tá com isso, seu Zenildo? Se os capanga do seu mané vinha aqui, seu Zenildo? Já vinha, Kika. Já? Deram numa facãozada aqui, numa... Como é que você... Abacaxi. Abacaxi que lascou as bandas, Kika. Como é que lascava a moto no meio, Kika? O doutor. Mas vocês, seu Zenildo, é só porque vocês não agradam, seu mané, viu? Vocês mandam as suas frutinhas de agrado pra ele, ele mais nunca vinha aqui. Não tem como agradar aquele homem não, Kika, ele é valente demais, Kika. É nada, seu Zenildo. Agora ele tá com a ganga, Kika. Manda as frutinhas de agrado pra ele, pra vocês verem, mas nunca ele manda ninguém aqui. Kika, nós não sabemos de que fruta que aquele homem gosta não. Seu Zenildo, ele ama caju. Caju, Kika? Caju. Aí, seu Sérgio, agora você vai fazer o quê? Você entrega esses dois cajus a ele, Kika? Pra poder... Pra poder... Nem ele vir pra cá e nem mandar os capanga e virar tudo aqui, Kika. Você entrega? Entrega, seu Sérgio? Mas já que eu faço gastando hoje, não tem pra você liberar uma frutinha aí pra mim, não? Dei, seu Zenildo. Uma frutinha a ele. Porque esse menino é muito bom, Kika. Você pode mudar essa daqui, Kika. Viu? Uma ouva, seu Sérgio. Nós temos um prejoelho, Kika. Pois tá bom. Como eu tenho um coração bom, eu vou deixar ali, viu? Kika, pois, conversa direitinho com ele pra ver se ele não manda os carros vindo de novo, viu, Kika? Mas rapaz, que... Que fruta é essa, hein? É pimenta! E é da mais forte que tem, ó. É, filadinha, chegou agora. Oi, amor. Chegou agora, papai. Vem a curuca? Que é? Eu tô notando uma coisa estranha em Filomena. Vocês não tão, não? É não, que é? Que foi? Ela tá engordando. Ela tá crescendo o bucho. Tá crescendo o bucho. E você vem a curuca. É a única culpada disso. Você deu batata a ela, não foi? Vai passar a pessoa pra lá? Foi. Esse bicho, velho? Você tá de comer, mas as meninas, as meninas não engordam. Tem que fazer regime. Tem nada, papai. Tem nada, papai. Hum! Simané? Hum! O senhor sabe que seu Zenê do seu Sérgio botou uma banca de fruta de fora, sabe? Ô, Kika, e aí botou, Kika? Por isso que eu quero ganhar você. Você sempre dá as notícias novas da vila. Seu Zenildo e... Seu Sérgio. Botou uma banca de... De fruta. De fruta. Foi. Quer dizer que eles vão vender verdura. É. Aí... Esconta, seu Mané. Aí ele mandou esses dois cajus pro senhor saber dizer qual é o melhor, viu? Sim. Porque eles estão vendendo o comprido e o redondo. Tá bom. Escolhe qual o senhor quer experimentar. É pra eu dizer qual é o melhor? É, qual o melhor. Digo já. Gostei mais do segundo, Kika. Seu Mané, não. Só nem chupou o segundo ainda. Por quê? Um caju mais ruim que esse eu acho que não tem no mundo não, viu? Viu, Kika? Quem foi que mandou esse caju mesmo, Kika? Foi Seu Sérgio e Seu Zenildo. Vamo lá, meus capangas. Vamo acabar com a banca de verdura dele e dar uma pisa nele. Bora, 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 bora. Cadê minha pingada? Cadê minha pingada? Viu, pã, bora! Me dei, filho lá. Bora, meia por pai. Vamo, vamos, vamo. Dá uma santa que tu voa atrás. Vamo embora. Tchau.